Olá meus amores, hoje eu venho aqui mostrar os favoritos, tá? Não vou dizer um mês específico porque eu não tenho o costume de fazer vídeos de favoritos todo mês Então, eu também não uso várias coisas assim diferentes cada mês Então por isso que eu só gravo assim 3 em 3 meses, 4 em 4 meses e olha lá, viu? Aí eu vi que tinha bastante tempo que eu não gravava e eu vim aqui mostrar para vocês os meus favoritos Então se você aí do outro lado quer conferir, é só continuar assistindo o vídeo Então, eu vou mostrar produtinhos variados, não vou fazer assim cabelo, unha, maquiagem Vai ser aleatório, eu vou pegando aqui e vou mostrando, coloquei até no ANSSE E ainda tem os produtos aqui soltos, a ANSSE também é um favorito que eu usei bastante no meu curso Que já acabou, tristeza Mas vamos lá, eu vou mostrar logo esse pacotinho aqui Eu não sei se a luz vai ficar estourando demais Mas, me desculpa Esse pacotinho aqui que vem com 50 algodões em disco Da marca Rica Eu usava outra marca que eu não lembro agora E aí quando eu fui onde eu comprava antes eu achei esse E o do outro eu não gostava muito porque o algodão, esse disquinho, ficava soltando fiapo E aqui tá dizendo que trama diferenciada que não desfia Então ele não desfia E eu adorei isso Já é o meu terceiro pacote que eu compro, eu acho E aí eu tô gostando bastante dele E ele custou R$ 4,80 Outro produtinho que é esse daqui Da Skin Soul Soft Soft Smooth Da... do Avon Que é um creme depilatório para o corpo Tem para o bulso e tem para o corpo Não sei se já fizeram outro Então, esse daqui Ele tem 125 gramas Desse tamanho aqui E como eu já tinha um outro que não era assim Aí tinha essa espátula E eu fiquei Porque esse daqui não veio com a espátula Não sei se tá vindo agora Mas então, esse daqui Eu gosto bastante Eu uso praticamente só nas pernas, tá? Apenas nas pernas E eu ainda não usei o de bulso Que eu não acho que eu tenho Mas, enfim É sempre bom ter, né? Então, esse daqui Outro produtinho É esse tônico facial Da Dylos Pro Será que vocês estão vendo? Dylos Pro Segundo passo Ele é um tônico facial Tonificação equilibrada Com proteína de arroz Dermatologicamente testado Tem 140ml É isso E eu gosto bastante E eu tenho o outro Eu tenho o Passo um Mas eu não gosto muito Mesmo assim Eu sou usada E continuo usando Porque É isso aí É esse daqui E ele tem o cheirinho de arroz Cheirinho de arroz Normal E eu gosto muito Tá acabando E eu tenho que comprar outro Urgente Tem essa paletinha daqui Que é da Vult É a Drama 03 Ela vem com essas cores Ela vem com essas cores Três tons mate E dois com brilho E ela é assim E eu uso praticamente O preto marrom Com fundo roxo E esse rosinha daqui As vezes que eu uso esse Quase nunca uso esse daqui Mas é a paletinha que eu mais uso É esse daqui Tem também Um Um hidratante corporal Da Natura Todo Dia Eu ganhei E Quem usa mais Não sou eu É meu pai Mas enfim Eu uso bastante Gosto do cheirinho dele Apesar de que a embalagem é rosa E tudo que é rosa Eu gosto Tá na cara Ele tem cheiro De Flow Sei lá gente Eu não sei o cheiro que ele tem Aqui diz que é orquídea Eu não sei lá o cheiro da orquídea Mas enfim É esse daqui E ele vem com 400ml E tá aqui Mais ou menos Como eu sacudi Né Vocês nem tão vendo Mas é esse daqui A base que Eu gosto muito Que é bem levinha É a base líquida Toque de natureza Oil free com argã A tampa tá ali no chão Mas tá uma vergonha Mostrar a tampa Então meu senhor trouxe Ele sem a tampa Só o pump Que tá bonitinho Tá belíssimo Já tá quase acabando Vamos correr para comprar Né Ele Peraí ainda Ele É Por mais que tenha argã Ele é oil free Então você que tem a pele oleosa mista Pode usar Sem medo Que é muito bom E eu uso praticamente Não todos os dias Porque eu não me maquio Todos os dias Mas eu gosto bastante dele E recomendo Eu já fiz até uma resenha dele Aplicando E eu posso deixar o vídeo por aqui Para que vocês possam estar conferindo Uma máscara Que eu deixei de lado E eu super amo ela Mas eu deixei de lado Porque tem aquilo de 6 meses Né E ela já tinha feito 6 meses E antes desses 6 meses Ela não tava tão boa Como agora Que é a The Falses Da Maybelline Volume Expresses Ah enfim Você entendeu o que eu falei Né O meu inglês Não é daqueles Essa máscara Gente Depois que passou 6 meses Ela tá maravilhosa Você acha que ia jogar fora? Não Eu só uso em mim Não uso em mais ninguém Tá Então se der algum problema Vai dar em mim Relaxa Que eu não uso mais em ninguém Tem esse lápis aqui Que eu comprei Da Natura Acho que é só Natura Que tem o nome Ele é um duo Do lado é pra sobrancelha E do outro É para os olhos Eu gosto mais do da sobrancelha Porque o dos olhos Ele borra Depois que você passa Em mim Borrou E eu não gosto de lápis Que fica borrando Então na sobrancelha Eu tô com ele aqui Eu gosto desse lado Da sobrancelha E recomendo Eu não sei se tem Só o da sobrancelha Mas se não tiver A gente tem que comprar Né Junto com o outro Uma cola para cílios Que eu tô gostando bastante Que é a prova d'água Transparente Desculpa Transparente É Essa daqui Da Macrylan Da embalagem branca Mesmo Tem a preta E aqui eu uso E que eu gosto De colar bastante Colar tudo Gente Colar tudo Colar tudo É ótimo Né O desodorante Que eu mais amo Nesse mundo Tá Eu não testo Nenhum outro Né Nenhum outro Tá certo Falar nenhum outro Enfim Eu só testei Esse até o momento Que é o Rexona Rumin Pau de 48 horas E como eu já disse Tudo que é rosa Eu compro Então Vou dar um exemplo Tem esse desodorante lá E eu nunca usei Aí tem o rosa O amarelo O azul De abóbora Você acha que eu vou Comprar o qual? O rosa Então Eu adoro o cheiro dele E é o que eu uso Um blanche Que tá sem tampa Que a tampa Acabou de quebrar Que eu tava gravando Um tutorial Dessa maquiagem Que é inspirada Na Alice Da novela Em família Que já acabou Eu sei Mas ela se casou E a maquiagem É super linda E eu me inspirei nela Se você quiser Conferir essa maquiagem Eu deixo o link aqui Porque eu acho que Eu já Acho que eu já postei ela Né Mas se eu não tiver postado O link não vai aparecer aqui Mas se eu já tiver postado O link vai aparecer aqui na tela Mas enfim O blanche é esse Que é da Finza Esse é na cor 03 E gente Ele tem um brilho Maravilhoso Não sei se vocês tão vendo Olha que lindo Eu super amei E sempre quando eu faço Um vídeo de favorito Eu tenho que mostrar ele Porque Se você não quiser usar Como blanche Você pode usar como iluminador E eu tô usando ele Não vou aplicar aqui Pra né Não estragar a maquiagem Porque é demais Não dá certo Mas esse blanche aqui Eu super recomendo Ele deve estar 4 reais Por aí 5 No mínimo 5 Eu acho Enfim Esse aqui Vamos agora Pra o que tá Dito da NCC Que isso daqui Eu não sei nem pra que Eu vou mostrar Mas é o que eu uso E é rosa É rosa gente É o Contonela Kids São São Contonetes É isso Contonete Só viajou aqui Contonetes Rosas Rosas Rosa Da Contonela Que diz E eu Só mostrei aqui Porque é rosa E eu gosto E é isso que eu uso E tá tudo certo Outro produtinho É esse Removedor de esmalte Da Ideal Cosmético Ideal Pra você Olha a propaganda Sem acetona Com acetato de tila Com óleo de Semante de uva E vitamina E Tem 100ml Eu gosto Porque não tem acetona Mas o cheiro dele É de uva Só que Sabe Dá aquela agonia Na garganta Gente É horrível Quando dá aquela Cuxerinha na garganta O cheiro dele Mas Fora isso Tá tudo certo Tem um preço aqui Que é Que tá com 4 reais Eu comprei na Lusa Cosmético Tá vazio Porque eu já coloquei A solução Dentro de um Pote sim Que eu uso Próprio pra acetona E eu só guardei Pra mostrar pra vocês E vai aparecer Em outro vídeo De comprinhas Ele também Então relaxa Que você vai ver ele de novo Tá Um produto que tá acabando Que eu vou chorar Se eu não comprar outro Que é o O gel de limpeza facial Da Eldorescensis Essence Neoessences É Pra pele mista Oleosa E Ele é ótimo Tem cheiro de Sair do banho Agora Vocês me entenderam Né Ele tem umas partículas Maravilhosas E Ele tá acabando Ele é É uma miniatura Tá gente Ele é um tamanho Assim mais ou menos Tá Eu acho que tá de R$19,90 Você pode comprar Com a minha parceira A Expressão Glamour A Shai Você dizendo que foi Indicada pelo blog Kainibiru Você ganha descontos Então se você quiser Produtils da Eudora Corre lá Eu vou deixar o link De todas as parcerias Aqui Principalmente da Shai Da Expressão Glamour E é esse daqui Eu gosto muito E eu vou comprar outro Da Mary Kay Tem duas bases Mas enfim A base da Mary Kay A Time Wise Mate Então esse daqui Ela tem um fundinho Fundinho não Ela tem essa parte roxa Daqui Que é pra pele mista E oleosa Se eu não me engano E eu tenho aqui Na cor beige E bronze 7 E quando eu quero usar Do meu tom Eu misturo Enquanto eu ainda Não comprei a minha Né O meu tom específico Mas eu praticamente Tenho um tom mais claro E um E um tom mais escuro Que o mais claro Eu faço iluminações E o escuro contorno E ela Ela fica mate mesmo Gente Tem alguma coisa Aqui na minha cara E ela fica mate mesmo E é super bom E eu tenho uma Consultora Que vocês podem também Estar comparando com ela Que é a Zara Dias Dizendo que Fui indicada Para o blog Canibir Você ganha um descontinho Então corre lá Para conferir Tá Conferir não Para comprar Se quiser Claro Se você ainda não tiver Uma revendedora Né Consultora Quer dizer Outro produtinho Da Mary Kay É esse aqui Que é o Demaquilante Bifásico Eye Free Que remove Maquiagem Dos olhos E eu falei Que ele é bifásico Não Não sei Ele é bifásico Tem duas soluções Que Para você usar Você tem que fazer assim E depois você usa Percebam Que já está bem usadinho Né A pessoa está economizando Eu não comprei Eu ganhei Da minha parceira A Zara Dias Como eu falei Anteriormente E tem 110 ml 110 ml E eu gosto Bastante Não Não irrita Meus olhos Comparado a outros Demaquilantes Que eu tenho aqui E que Eu acho que O demaquilante Quando é para a área Dos olhos Ele não deveria Irritar Né Gente Mas Tem alguns Que irritam E fazer o que Né Então é esse daqui Super recomendo Adquira o seu Se ainda não tem Um acessório Aqui Que é o Curvex Esse é da Macrylan Eu não gosto Daqueles Curvex Que são muito Mole Porque eu gosto De curvex Firme Firme Gente Então esse aqui Eu comprei Na mais vaidosa Faz muito tempo Nem tanto tempo Assim né Mas Eu gosto Bastante Quis mostrar Para vocês Curvex Da Macrylan Um produtinho Para cabelo Que eu fiz curso De penteado E eu precisei Comprar Uma pomada Finalizadora E todo mundo Quando fala assim De pomada Finalizadora Só pensa naquela Que parece Um Um oleozinho Ela é bem Oleosa Só que Quando eu fui Comprar E a moça Me falou Desse aqui Que é da Capsulim Tecnologia Capilar Pomada Finalizadora Redutor De volume Ela É Roxinha Lilás Dentro Super gostei Que lilás É a minha segunda Cor preferida Depois de rosa Tem um cheiro Maravilhoso Se for Por causa do cheiro Pode comprar E também Ela cumpre O que diz Ela abaixa Os fiozinhos O danado Do friso E ela Custou Oito reais Custou oito reais E eu gostei Bastante Então por isso Que eu estou mostrando Aqui Porque todo mundo Acha que só tem Pomada finalizadora Aquela Bem pastosa Que é muito oleosa Se botar no meu cabelo Estou ferrada Para as mãos Eu vi uma reportagem Dizendo que A gente não cuida Das mãos E só cuida Do resto do corpo Nem não cuida Das mãos Aí quando a gente Envelhece A mão Entrega logo Então Esse produtinho Aqui é um creme Hidratante Para as mãos Pele seca Da Natura Todo dia Eu adoro Essa frase Sentir o amor Ná conchego De um abraço Muito romântico Mas então Voltando De jasmin Eu não sei Cheiro de jasmin Mas o cheiro é bom Tá E Eu estou gostando Bastante Eu não cuidava Das minhas mãos Nem dos meus pés Eu vou mostrar Um produtinho Para os pés Daqui a pouco Que ele está ali Está aqui E vou mostrar já já Mas então Para as mãos Eu estou gostando Bastante É da Natura Todo dia As aradias Que eu disse Que é consultora Meriquê Também é revendedora É Natura Caso vocês ainda Não tenham alguma E quiser falar com ela Também pode estar comprando E dizendo Que foi indicado Pelo blog Canibiro Você ganha desconto Pronto Não repito mais isso Mas então Gosto bastante Para os pés Tem esse aqui Que eu deixei de lado Que é da Bioderne Cosmetic Com um forte pés Asperesia dos pés Creme hidratante Desodorante Ureia Manteiga de karité Eu li Sem vírgula Mas está tudo certo Vocês entenderam Esse daqui Gente Eu não vou sentir O cheiro dele não Porque Quando eu comprei Eu achava ele Super cheiroso Mas eu deixei de lado E ele Não tem cheiro Muito bom não Apesar de que Está na validade Mas Enfim Para passar nos pés Mesmo Eu não vou ficar Cheirando o pé Então Eu vou usar Mais vezes Eu vou deixar Aqui em cima Da bancada Para eu usar Porque senão Só Deus Mostrando rapidinho Aqui Que A câmera Vai desligar Daqui a pouco Tem dois batons Que um é do Avon É o chocolate Avon Color Trend Eu gosto bastante Ele É um marronzinho Marronzinho Marronzão E eu uso De dia De noite Não importa Eu uso Tem um outro Que está sendo Queridinho do momento Que é o Rosa marcante Da Eudora Sokismi Que eu ganhei Da minha parceira Chey Da Expressão Glamour E eu vou fazer Um vídeo Eu acho que É de presente De aniversário Que eu vou mostrar Vários batons Que ela me mandou Amei Também tem um Carmex Que eu deixei de lado Ganhei no sorteio Deixei de lado Não quis mais usar Só que aí A necessidade Me Chamou ele E aí Eu saí correndo Atrás dele Estava ali Em cima Minha bancada E Ele está quebrado Está quebrado Porque soltou E eu coloquei Aqui Espera aí Coloquei aqui Aqui dentro Tá vendo Aí então Carmex Gostei bastante Gostei não Estou gostando Bastante E recomendo De paletinha Outra paletinha Que eu me surpreendi Com a pigmentação Dela Essa daqui Da Fins A 3D Ela vem com Sextões Tem um cheiro Maravilhoso Também De sair do banho Agora E eu usei Esse tonzinho Aqui Num tutorial Da maquiagem Dramática Se vocês quiserem Conferir Eu deixo o link Aqui Gente Parece Glitter Compacto Olha que Perfeito Isso Muito Bom Essa paletinha E Super Estou adorando E recomendo É a paleta De sombras 3D Glamour Essas cores Feza Makeup 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 Fashion G2 Ganhei Da Feza E Estou adorando Os dois Últimos Produtinhos Se eu Não estou Enganada Se eu não esqueci Mais algum Eu vou até Reolhar Mas enfim Se eu esqueci No próximo Eu mostro Que é Esse lápis Daqui Para sobrancelhas Marrom Da Make B O último Produtinho É esse lápis Que está um cotoco Não tem nem mais A marca Direito É da Capricho Da Oboticário Também E ele tem Essa parte fininha Porque quando ele está Maior Você pode prender O cabelo E eu uso Ele Para fazer Delineado E ele Fica super Bom Tanto Para passar Também A linha Da água Fora Mas Eu recomendo Esse lápis Da Capricho Então Amores Eu espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou Clique em Gostei Se ainda Não é inscrito É só se inscrever E até o próximo Vídeo Tchau Tchau